Ai, cazuras é cazur! Saudir, cazur! Arober, cazur! Saudir, cazur! Aê, cazur! Boi, boi, boi! Tá lá, tá de cor! Má, má! Tá lá, tá de cor, tá lá, tá de cor! Mas não é hora que é cor! Roo! Téle, a tocomda eu, Garoutto têle de... Arober, cazur! Aleura, carru, 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 carru! Tála! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Aqui eu estou indo para você. Você tem que vergonha. Vamos lá. Vamos atrás um gato. E aí, e aí, e aí, e aí. Gato com gato com gato. Mamãe, eu não estou bem. Eu estou com o gato de gato de gato. Não se esqueça de gato de gato. Não se esqueça de gato de gato de gato. Sim, eu não sei se vergonha. b traduzir traduzir doi português ali fob E aí, eu quero ver com que esse bairro do dia. Sim, não é? Eu quero ver com que esse bairro é bom. Eu quero ver com que esse bairro. Eu acho que ele vai ficar com que ele vai ficar com que ele. E aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, o bairro de pijão. E aí, eu quero ver com que esse bairro dele. Marútal, velho, velho sei lá! Ai! Aí é o cara que saiba está, viu? Amém! O que vai? Sevente? Uma, ela está chamando de? Acredite. Quisina chamando de? Quisina chamando de? Amém! Nós temos chamando de? Eu não sei. Eu não sei. Ei, pera! Fui, cara! vim Olha! Ei! 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 Olha lá. Oней tem 성공es, tem isso? Buenas e tal! Olha lá. Obrigada. oth gradid. Ei! Ei! a tueira a a a a a a . . . . . . . . Eu vou fazer uma acção para fazer uma acção para fazer uma acção para mim, não tem o colaborador. Vamos nao. Você vai dar uma acção para mim? Uma acção para mim. Isso está a acção para mim? Você vai dar uma acção para mim. Você vai dar uma acção para mim? Eu não quero dizer como aqui, a pata do pósforos do nosso barrigo, eu não sei o que vai fazer aqui. Eu acho que está em casa para fazer aqui. Isso é muito bom, eu quero falar com todos nós. Então, eu não estou mais hassle. Não estou mais facilita o futeio. Quando você passa a desfaux, você olha quem ela faz vir? Por que ela faz v�커? Demerá uma obra de uma obra de um c bloco? Tem que não tem tudo certo. Aí Executive vai fazer as duro quem joga de umaention Social opção De medir o povo para ajudar em ter que ela Можно fazer. O que? Channel asssco de medias? でも é maravilhoso por fazer uma dúvida! Eu matei emACE da minha história então! Vamos ir à India, a Nepal e a aveces. Agora, vamos à Kolkata. Este país não sabe si, vale a renda. O que você usa essa ideia? Nossaíba... Você só coloca isso, mas como você busca? Já me responde. Este país é uma questão de uma situação privada. Isso, senhorasso. Você fala a questão de um nível de pobreza? Ante uma questão de pobreza. Não é viva com os avos, angura, a verão. Você não tem que comer aqui. Você não tem que comer aqui. Você não tem que comer aqui. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não tenho que comer aqui. Eu não tenho que comer aqui. Vamos lá. Oh, Salma. Oh, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu vou dar uma vez. E aí, eu vamos. Eu vou dar uma vez. Eu vídeo-me um ajuda, você vai dar uma vez. Sim, ok. Eu vou dar uma vez. Ok, ok. Eu vou dar uma vez para o produto. Como eu diz para você. Você não vai dar uma vez. É um grupo de mangos. Você... Nós vamos... Ah... 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 Você não vai ver se a gente. Não vai ver se a gente, não vai ver se a gente. Ei! Você não vai ver se a gente. Você não vai ver se a gente. Não vai ver se a gente. Mãe, vocês estão perguntando a todos nós. Nós não temos tomate como um dia que estava fazendo. E um dia que estava fazendo isso. Ou seja, não vai ver se a gente. Não conhece quais a gente não sabe se a gente. Queremos que esse dia de uma maneira de fazer isso. O que eu vamos fazer? Digo tudo! Não há nada... ... você que fica mostrando? Se não se perder o lixo e morri, não se abriram... Você sabe que ela não sei! Nós vamos lá! Nós vamos lá! Você conhece o ladrão a mulher? Você conhece o ladrão? Você deve ver bem apenas 2 anos. Você sabe como o bêchão? Não 1 milhão... O que? É 1 milhão? O que é isso? Você tem um livro que selecionaria? De qual a coisa ela! Por favor? Você deve ver que este ano a dia? Não! Você deve sair 1 milhão! E como você faz a tomatua? Você faz a tomatua? Você faz a tomatua. Você faz a tomatua em um bom, não? Não, não faz a tomatua. Mas você faz isso? Você faz a tomatua. Por dia, o que você faz a tomatua? Olha aí! Ei, o levo! É que isso faz o tomatua? O levo! Ei, você faz aí o levo? Você vai fazer um bom? Não pode ver a burro. Eu, a mãe! Eu não sou o homem que eu não conheço. O que é que é isso? oi 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 O que você acha do Ito? Estou com saudademente para não me dar pra cá. Vamos lá. Tomo gente! Ana, jovem aqui te falar que eu não dou 3 dias de noite. É que eu não dou isso. Tomo gente pode não ir te ajudar. Como isso vai far por nós? Vai lá. Eu te dou para. Isso está tudo. É...É...É...Bai飯ativaicoica.... é a um pięko tremendo pra cá C mairodo... Ah, meu filho, meu filho não vai tão bem, quando ela se tornou a sua velha ninho, D'лед um que essas coisas você se sentiam, e estamos morrendo, A gente não tem uma velha velha velha, Não tem que mimar, o velha velha passada, Ah, ela vai dar uma velha 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 velha, Oh, ilha velha velha, Não, 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 tuas tem o que lhe de levar, Como que fez? Isso é nervoso se tira, a gente tem 0,20 mil o dinheiro assim mas a cliente com isso e com outras coisas mamum Deus dry meuelo eu não quero blanda Eu não sou como dizer que é que é isso, não? Ele está disponível aqui e como ele está aqui, ele está sempre escrito aqui. Foda-se, olha isso aí é meu amigo. Você fez todo isso, mas uma droga de syndicação da gente. Não é que você não conseguiu falar com esses cinemas, mas eles estão na saída. Você oliu, mano? Eu estou ali, não estou falando aqui. Agora, vocês estão aqui. É que você não vai falar com o que é que você quer falar, não? Sim! Eu vou falar com um bom que eu não vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso em um sindicato. Eu vou fazer isso em um bom que eu não vou fazer isso. Não, 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 não. Não, não, não é, eu não vou fazer isso.